A geração Z passa em mais de 10 horas nos seus celulares, 10 horas. Estudos mostram que 3 dessas horas são passadas nas redes sociais. Isso me fez pensar, por que que a gente faz isso? Por que a gente desperdiça tanto tempo nas redes sociais, como Instagram, Twitter, TikTok? Então eu pensei em 4 prós e 4 contras das redes sociais. Eu tô surtando. Número 1, nos conecta facilmente com as pessoas do mundo inteiro que nós não conheceríamos se não fosse a internet. Número 2, é uma forma de comunicação instantânea e super fácil. Número 3, é uma ótima oportunidade para expandir os seus negócios. E número 4, provavelmente o favorito e o mais decisivo dessa história toda, é que nós podemos ter acesso a tudo que nossos amigos estão fazendo. É divertido, é uma forma boa de socializar. É o que a gente pensa. Bom, vamos comparar com os contras. Número 1, é um desperdício de tempo, na maioria das vezes. Número 2, aumenta a possibilidade da comparação contra as pessoas. Número 3, é viciante pelos altos estímulos de dopamina que nós recebemos, por exemplo, das notificações. Número 4, pressão social e cyberbullying. Então, eu resolvi passar uma semana sem redes sociais. E foi isso que aconteceu. Basicamente, eu tô na noite anterior desse desafio de uma semana sem redes sociais. Então, pra começar, eu preciso desinstalar as minhas redes sociais, que não são tantas. Eu uso basicamente WhatsApp, Instagram, TikTok e Pinterest. Pinterest. WhatsApp, desinstalar. Nunca fiz isso. Nunca desinstalei WhatsApp. Instagram, desinstalar. TikTok, desinstalar. E Pinterest, bye bye. Ok, acabei de desinstalar todos os meus aplicativos, todas as minhas redes sociais, quer dizer. E, na real, eu não tenho em Twitter nem Snapchat, porque Twitter eu já não uso há muito tempo. Eu acho que é desnecessário e tóxico. E o Snapchat... Passou. Eu quis fazer uma pesquisa ou, tipo, ver quanto tempo eu fico no celular por cada dia. E eu simplesmente descobri que é 4 a 6 horas em um dia. Tipo... Eu só vou ouvir mensagem no meu celular. Tipo, mensagem normal. De resto, eu não vou fazer nada no meu celular. Pelo menos eu vou tentar. Nem ouvi tanta música. Eu vou evitar ao máximo usar meu celular. Até agora, o que foi o primeiro dia? Meio estranho, mas tá ok. Tipo, pro primeiro dia tá ok. São 3 horas ainda. Eu tive vários momentos que eu queria entrar no Instagram ou responder alguém no WhatsApp. Mas eu tô sem. E eu meio que... Por estar em outro país, me isolei total do Brasil. E do pessoal que eu conheço lá. Incluindo os meus pais. Eu vou inventar alguma coisa pra fazer. Eu acho que vou fazer uma pipoca agora. Minha comida preferida. E ver um filme e depois... Depois o quê? Quer a melhor dica da vida? Páprica na pipoca. É estranho, mas é real. Tá, então eu realmente vim fazer a pipoca. Minha comida preferida de fazer é a pipoca. De cozinhar. Porque, mano, é tão rápido. E cheira tão bem. E é tão gostoso. E é tão perfeito. Eu não sei explicar. Vou ver um filme. Uma série que lançou muito top. O que que é isso? O que que é isso? Eu realmente tô me tornando uma versão mini dos meus pais. Porque os meus pais veem muito filme. E eu gosto muito de ver filme. Ok, vamos parar de alucinar com isso e fazer a pipoca. Eu tenho uma contradição que eu nunca sei quanto azeite é bom, tá? Então eu ponho tipo muito. Ela fica muito estranha. Mas eu juro que ela fica muito boa. E agora eu vou só aproveitar o meu filminho, o meu cineminha. Que é isso, gente? Poeira. Come pouquinho. Então, até amanhã. Prometo que amanhã vai ser melhor e eu vou ser mais produtiva. O que que eu posso dizer sobre isso, como eu me senti? Eu senti várias vezes a vontade de entrar lá e tipo, a vontade de desistir, na verdade. Porque é um pouco complexo, porque eu tô completamente sozinha aqui. Então dá vontade de conversar com os pais ou com a família ou com os amigos. Ou mesmo tipo, não só dessa parte, mas tipo, do vício em si. De ficar checando o Instagram. As redes sociais ou o celular em si faz eu me sentir como se eu não tivesse tempo pra fazer as coisas. Mas na verdade eu tenho muito tempo. A gente que eu que não sei aproveitar muito bem. Porque eu tô sempre no celular fazendo literalmente nada. E é, eu tô me sentindo mais em paz. Eu sinto que eu vou dormir melhor hoje. Não sei. Vamos ver. Lordi. O que eu mais tenho sentido falta, na verdade, eu acho, dos aplicativos todos, é o WhatsApp. Que é onde eu converso com as pessoas mais próximas. Literalmente são mais próximas. E eu sinto cada vez mais que eu poderia viver sem o Instagram e o TikTok. Que são tipo, as outras plataformas que eu uso mais. E eu percebi e tenho percebido cada vez mais o quanto o Instagram ocupa a minha vida. Tipo assim, à toa. Mano, eu tô lá quinta-feira. Hoje é quinta-feira. E eu já fiz literalmente tudo que eu precisava fazer. Tipo, eu terminei tudo que eu precisava fazer nessa semana quarta-feira. No meio dela. Sendo que geralmente eu termino no domingo. Fiquei no total de duas horas no celular hoje. Foi bastante. Foi mais do que geralmente eu fiz. Mas eu tive que editar um vídeo também. Então eu fiquei um pouquinho mais por causa disso. Já passaram alguns dias, desde o primeiro dia, onde estava completamente tudo tranquilo. Mas, sinceramente, tá uma loucura. Tá uma loucura. Porque eu estou puramente, completamente sozinha. Então, eu não sei mais como reagir, o que fazer. Ou com quem falar. Ah, eu literalmente cheguei num ponto. Pera, deve estar muito velho. Deixa eu abrir a porta. Eu literalmente cheguei num ponto onde eu gravei um áudio no meu celular pra mim. Pra mim. Eu gravei um podcast pra mim. E eu não faço só comida quando eu estou em casa, ok? É só coincidiu de acontecer. Coincidiu de acontecer. Então, eu estou fazendo couve-flor. Adoro couve-flor. E vou fazer alho pra fazer de novo pipoca. Cara, minha comida não é bonita. Mas a minha comida é muito gostosa. Ui, tá perfeito. Tá perfeito. Olha isso. Tá. O que eu faço num típico dia de sábado? Feito fio. Hoje eu vou editar um vídeo também. Na verdade, eu vou editar esse vídeo. E pra amanhã eu terminar. E já tá tudo certo. Ui, 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 ui. Isso aqui tá muito bom. E... Já? Geralmente eu faço mais coisa, né? Mas eu não tenho o que fazer. Assim. Eu fui numa livraria essa semana. Hum. Eu quero que eu tirei isso aqui perto de mim. Eu fui numa livraria essa semana. Eu tentei comprar um livro. Tipo, antigamente, quando qualquer pessoa falasse de livro pra mim, eu ficava... Cala a boca. Porque eu achava que era coisa de velho e... Sei lá. Ah, eu ainda não sou uma pessoa que lê. Aí eu fui parar pra pensar que eu nunca, na real, na minha vida, comprei um livro. Sendo que eu tinha, tipo, uma biblioteca em casa. Tipo, o trabalho dos meus pais é isso. Então, talvez... Eu leia uma página. Só pra ver como é. Eu realmente não leio. E eu quero mudar isso, mano. Eu quero mudar. Me ajudem. Sacanagem. Não é isso, tá ligado? Tipo, eu preciso me ajudar. Eu preciso fazer isso por mim. Mas, ah... Não sei quando eu vou começar. Então, hoje vai ver filme. Vou tentar ler. E... Fim foca! Ai, velho. Eu preciso de novas ideias pra o que fazer em casa. Porque... Eu só posso fazer as mesmas coisas sempre. Por mais que eu ame fazer essas mesmas coisas sempre. Talvez possa renovar. Ai, já sei. Vou fazer um desenho. Ok. Eu vou fazer um desenho. E aí... Já. Eu vou ver do que que sai disso. Eu cheguei num ponto que... Eu não sei mais o que fazer. Eu tô adorando ficar sem. Mas, ao mesmo tempo... Eu tenho um livro aqui do meu lado. Mas eu não consigo. Olha pra casa agora que eu peguei. Eu tô surtando. É muito louco. Você sente como se você... Tivesse em outra época. E se como... Como se você tivesse... Real sendo uma criança de novo. Porque você fica procurando. O que que eu vou fazer? É, foi isso que eu consegui fazer. Esse é meu máximo. Olha. Até que ficou bem ruim. Bem-vindos ao último dia. Acabou. Hoje é domingo. E que semana. Juro. Que semana. Assim. Nesses últimos dias. O meu... Uso de celular. Foi em torno de 50 minutos. Foi bem difícil. Ok. Foi bem difícil. Bem difícil. No sentido de que eu tava meio que deixando um vício. Fui muito produtiva. Me senti totalmente calma e não ansiosa. Tipo, mesmo dormir melhor. Voltei a dormir melhor. Mas o contra foi que eu me senti muito isolada. Tipo, de verdade. Eu acho que eu aprendi que... Cara, a gente tem que manter por perto as pessoas que a gente gosta. E que na verdade tudo é sobre o equilíbrio. Sobre como a gente usa o nosso tempo. E como a gente faz o nosso uso nas redes sociais. Então, o stories é uma coisa que eu realmente não vou mais estar usando ou vendo. Porque é completamente inútil. Não, existe uma teoria que eu acho que se chama assim. Que é a teoria da gratificação. Que geralmente não é bom quando você tá vivendo. Mas depois que você passa, você fica... Ok, isso foi importante. Isso foi bom. Eu acho que as melhores coisas da vida talvez sejam dessa maneira. E agora eu preciso botar meu óculos. Porque agora eu estou com o assunto meio intelectual. Essa foi uma experiência muito legal. Se você quiser fazer, eu convido você a fazer. Porque mudou com certeza a minha vida. Porque as redes sociais fazem parte da nossa vida atualmente. Principalmente sendo da geração Z.